Hoje eu vou ensinar a limpar mais um peixe Dessa vez eu vou ensinar a limpar uma... Mas não, um lambari É uma lambari se for fêmea, né? Mas daí se for macho é um Só que daí não dá pra saber Mas é um lambari Então Primeiro Você tem que pescar o lambari É um peixinho assim, ó, pequeno Mas muito apetitoso Então Primeiro você pega uma faca De preferência uma faca pra peixe mesmo Pra cortar peixe Essa aqui é chique, ó Vinha de natal Primeiro o que você faz? O que você tem que fazer? Você tem que pegar, segurar ela assim pelo rabo E tirar tudo As escaminhas dela Passando ao contrário, ó Você tem que passar Em sentido contrário Tirando todas as escaminhas Bem bonitinho Na hora de... Isso aqui dá um fritinho Que, ó, você nem imagina, bicho Fritinho É apetitoso Aí, ó, vai tirando Vai tirando Vai tirando Até deixar sem O rabo não era pra tirar Mas saiu sem querer Porque o rabo da um saborzinho especial Mas agora já foi Tá, daí você vai tirando aqui o... Tira em cima também, ó Pra mim, você não pode esquecer De tirar Tanto embaixo Quanto em cima É meio dificinho É meio dificinho, mas Ó Tira as escaminhas em cima E tira embaixo também Ó Tá saindo tudo Show? Show, papai Agora você pega E bota na água corrente Pra tirar, né Todas as impurezas Que vem na casca Na casca do lambarinho Tô fazendo uma videoaula Agora você pega E arranca a cabeça Do peixe, ó Pra baixo das guelves Aqui, ó Pra sair Saiu todas as vírceras dele Pra fora Isso aqui é Intestino Tem pulmão ali, ó Tem... Tá, nesse aqui Você pega e joga Pra galinha Os galos Os cachorros Agora você toma Um gole Deu bom Agora Depois de ter Tudo isso aí É o peixe Mais simples Que tem pra limpar Você só corta ele Aqui em meio Na barriga dele Nossa, ele Tava cheio De bosta Bem verde Olha que nojo Primeira vez Que eu pego Um assim Porque você é hábito Com alguma coisa Hum, sabe que nojento Tudo verde Yes Isso Explique o negócio Do nadador Esse aqui, ó Minha avó Quando eu era Children, né Quando eu era pequeno Ela dizia Ela dizia Que se você Comesse isso aqui Do peixe Isso aqui é a bexiga, né Onde fica Bexiga não Porque é o pulmão Acho mesmo Que fica o ar dele Bexiga onde fica a urina Esse aqui é onde fica O pulmão dele Que fica o arzinho Pode ver que tá Meio inchado Aqui tá cheio Minha avó dizia Que se eu comesse Isso aqui Eu ia virar um nadador Vou comer pra ver Como é que é Não, não vou comer Quando eu era pequeno Eu comia Mas hoje em dia Eu não vou comer Até muito ruim É Nojo Olha a foda Tá tudo podre Isso aqui, ó Tá Aí você Depois de Tirado tudo As Os órgãos dele Você Dá uma limpada Aqui na água corrente Pra deixar Só o filézinho Deixa só o filézinho E Opa Ele vai ficar assim, ó Não tem nada Desse dele Tem só O Passamento E o Espinha dorsalha Depois de Limpinho Você Joga ele no No potinho E depois Tá pronto Depois Você pode fazer Várias receitas Pode fazer Frito Pode fazer Frita milanesa Você mistura Assim a farinha Assim, ó E frita Ele fica uma delícia Mais aí Um tutorial Pra galera Que acompanha O meu canal Deus abençoe Todos vocês E da próxima vez Eu vou fazer De outro peixe Cada dia Vai ser Um peixe Diferente Porque Pescaria É muito bom Você desestresse Mas você Se estressa Se tua vara Caiu no rio Aí você Vai tentar Pegar Você cai Você se mata É um perigo É um esporte Bom Mas você Tem que se cuidar Deus abençoe E que você Sobreviva Mais uma pescaria Valeu Um abraço Good night Good night Tchau Tchau